Está pensando em estudar sistemas de informação? Então venha para a Unesp. O curso de sistemas de informação da Unesp é oferecido pela Faculdade de Ciências em Bauru, a 326 quilômetros da capital paulista. A graduação tem duração de 4 anos e é ofertada no período noturno. O fato de ele ser um curso noturno faz com que os alunos tenham mais tempo para desenvolver outras atividades ao longo do dia, como por exemplo, iniciação científica, competições nacionais e internacionais, estágio e liga em empresas, participação em empresas júniores, participação em projetos de extensão, entre outros. O curso é dividido em 3 pilares. O primeiro deles é a matemática. Então principalmente nos primeiros anos do curso, você vai ter várias disciplinas envolvendo as atas, como por exemplo, métodos numéricos computacionais, álgebra linear, geometria analítica, lógica, cálculo, entre outros. O segundo pilar, que é a base do nosso curso, é a computação. Então são disciplinas que é a maior parte do curso, como por exemplo, algoritmos, sistemas operacionais, arquitetura de computadores, redes de computadores, estrutura de dados, entre outros. E o terceiro pilar é sistemas. Então são disciplinas que envolvem a análise, organização e administração de sistemas empresariais, como por exemplo, administração de empresas, engenharia econômica, empreendedorismo, sistemas de informação, entre outros. Por fim, o aluno formado em sistemas de informação é denominado analista de sistemas, sendo assim capaz de atuar em diversas áreas de análise, programação, implementação e gerenciamento de sistemas. Vale ressaltar também que a taxa de empregabilidade deste curso é alta, principalmente em tempos de ascensão na tecnologia da informação. Por isso, eu particularmente recomendo muito o curso de sistemas de informação da Unesp de Bauru. Ele forma profissionais extremamente qualificados e me ajudou muito na minha jornada. Para saber mais sobre a profissão e o curso de sistemas de informação da Unesp, acesse o site do Guia de Profissões. Faça parte de uma das melhores universidades da América Latina.